Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Aqui nós vamos falar a verdade, doa a quem doer. Se você não gostar, desligue ou mude de canal, tá? Que eu não também, ó, tô cá e andando, ok? Muito bem. Muito bem. Boa noite, a imensa torcida Cruz Maltina de todo o Brasil e de todo o mundo. Aqui a Márcio Russo no canal Russo Vascaína. Pedindo humildemente pra você se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu joinha e compartilhe o vídeo aqui pra mais amigos cruzmaltinos conhecerem o nosso simples e humilde trabalho. Dando a informação aqui da noite, que a partir das 20 horas, né? Daqui a pouquinho, a pouco menos aí de uma hora e meia, os ingressos, os poucos ingressos que são disponíveis para os torcedores cruzmaltinos para o Clássico contra o Fluminense, estarão disponíveis às 20 horas, tá? São pouco menos aí, só de 10% dos ingressos, né? Infelizmente, a parte ali de um setor norte, só uma partezinha, porque infelizmente, né, esses caras aí do Fluminense, principalmente o seu presidente fanfarrão, né, Mário Bittencourt, com medo do Vasco tomar aí o Maracanã novamente, como tomou da outra vez, quando mando, foi deles, né? Só colocou uma carga aí de 10% para o torcedor cruzmaltino. Então, o cruzmaltino, com certeza, vai estar esgotando esses ingressos aí, eu acho que ainda hoje, e os caras, desde sexto ou sábado, com os ingressos aí, só botaram aí 27 mil comercializados. É a torcida do Fusquinha, é a torcida pequenininha do Fluminense, que eu acredito que não vai conseguir nem esgotar esses ingressos, com toda certeza, né, já estamos aí na quarta-feira, o Vasco começa a venda, os poucos ingressos que vão ser comercializados pelo torcedor cruzmaltino, vai ser disponível hoje aí, no site e amanhã, para retirada de ingressos ali na Militeria 2 do Maracanã. Com certeza, o torcedor cruzmaltino vai estar esgotando, né, hoje ou amanhã, né, e enquanto o torcedor fluminense só comprou 27 mil, pode ter certeza que esses ingressos não serão esgotados, por negligência, por sacanagem do Fluminense contra a nossa instituição Vasco da Gama. Então, é um fato a lamentar, mas que no segundo turno o Vasco faça a mesma situação, a mesma coisa e coloque no Maracanã. E que também coloque só uma carga de 10% para eles, para eles ficarem bem encostadinhos lá. É onde eles cabem, a torcida deles cabem, né, cabem ali, é naquele pontinho, é dentro de um Fusquinha, é dentro de uma casinha pequena, porque a torcida deles é muito pequena, com toda certeza. Para fechar o vídeo aqui, meus amigos, falando daquela situação de ontem ainda, daquele trabalhador, né, que está fazendo um serviço do telão de LED de São Januário, o Urubu Flamenguista, que ficou sacaneando aí, né, sacaneando, mostrou. O vídeo a gente vai mostrar agora para vocês, a gente vai falar o que aconteceu com ele. Veja aí o vídeo desse muquirana, né, desse pilantrinha aí, né, que tentou sacanear o Vasco da Gama. Veja aí. Aí, rapaziada, como é que está a situação do Vasco? Dentro do estádio. Cheio de garilha limpando, que essas pragas são os vândalos. Lixo pra caralho nessa porra, os banheiros tudo cagados, não tem água, não tem descarga. Não tem luz. Ah, noite não tem luz. O Russão ali tirando a medida. É, tudo sujo essa porra. Essa desgraça, mano. Aí viaja no Ivan. Então, o cidadão foi mandado embora, né, a galera aí da diretoria, da parte da SAF, mandou os dois funcionários que estavam fazendo esse vídeo, né, sacaneando a instituição do Vasco da Gama, foram mandados embora. E aí vão vir outros, né, pra fazer o trabalho lá do telão de LED. Eu acho que não diz, né, o que aconteceu. Realmente é uma sacanagem um cara fazer isso, né, inadmissível o cara chegar, está trabalhando ali e tentar, né, sacanear, achincalhar a instituição, humilhar o Vasco, né. Então, foi recebido aí a sua carta aí de demissão dos dois que foram mandados embora, né, hoje estão desempregados por fazer essa besteira. Mas a gente aqui cobra, porque isso acontece justamente por essas pessoas estarem sacaneando, por essa gestão de merda aí que está do associativo, que largou São Januário, que largou o nosso estádio, que está totalmente destruído realmente, gente. A situação lá dentro, eu já vi, é lastimável, é deplorável, tanto dentro de São Januário como fora de São Januário. O Vasco precisa, né, de uma reforma completa dentro do seu estádio. Mas, infelizmente, passou esse tempo todo aí, nenhuma pintura na arquibancada teve. Por culpa desse cidadão que está hoje sentado na cadeira da presidência do Vasco, o senhor Jorge Salgado, que poderia ter feito alguma coisa, não fez uma obra se quer em São Januário. Dá motivo pessoas como essas aí fazer serviço dentro de São Januário para ficar, né, nos sacaneando e achincalhando. Meus amigos, um casaco no coração de todos vocês, estamos juntos nessa luta, nessa batalha em amor em uma só instituição, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Um casaco no coração de todos e uma ótima noite aí de quarta-feira a todos vocês. Os ingressos do jogo Vasco Fluminense daqui a pouquinho às 20 horas começam a ser comercializados aí pelos torcedores cruzmaltinos. Só 10% ali numa partezinha do setor norte. Uma verdadeira sacanagem aí desse tricolete chamado aí desse presidente, né, fanfarrão chamado Mário Bittencourt. Mas, tá tranquilo, vamos lá, segundo turno entidade louco neles. Grande abraço e um casaco no coração de todos vocês. Valeu, pessoal! Música 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 Música